O Grêmio tá buscando, segundo informações recentes, um camisa 9 bastante curioso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui com você no Portal do Gremista, logo depois da vinheta. Bom, com informações que acabaram surgindo no final dessa tarde, a gente vai trazer essas informações pra você, o Grêmio pode estar fazendo um movimento muito curioso pra conseguir um camisa 9, posição que ainda tá carente no elenco depois da saída do anúncio do Grêmio que não ficaria realmente com o Diego Souza. E esse movimento é curioso porque esse nome pode ser justamente o próprio Diego Souza. Sim, a gente vai trazer aqui pra você exatamente uma aspa que saiu no final da tarde, agitando, uma informação que veio de Recife, que acabou agitando ali os torcedores de vários clubes e inclusive os torcedores do Grêmio. E a gente quer também a sua opinião aqui sobre essa situação. O que você acha disso? Bom, vamos trazer então as aspas aqui do jornalista Tarsis Michel. Ele cobre diariamente lá o dia-a-dia do esporte e a aspa dele é a seguinte, é um tweet que ele publicou com a seguinte informação. Segundo o vice-presidente de futebol do esporte, Augusto Carreiras, o esporte já foi comunicado oficialmente que Diego Souza aceitou a proposta do Grêmio. Abre aspas pra ele, pro Augusto. A comunicação foi feita por meio de seu empresário, Eduardo Urã. Fizemos tudo dentro do limite da nossa responsabilidade. E ele se refere aí à tentativa do esporte de contar com o jogador pra disputar também o campeonato brasileiro. E dessa forma, né, o Grêmio surge com uma informação que vem de Recife, como o candidato então a ter realmente o Diego Souza no seu plantel. Pra próxima temporada seria um movimento no mínimo curioso, né? A gente tá trazendo aqui essa informação que realmente veio, né? A primeira informação que veio e é o que a gente vai analisar aqui no Portal do Grêmio ao longo do tempo. E a gente quer a sua opinião sobre essa situação. O que você acha disso? Uma situação curiosa, né? Mas é positivo? O Grêmio fez certo em dispensar o Diego Souza? Não fez? Muita gente acha que o Grêmio não fez certo em não contar com o atleta. Então, já deixa aqui nos comentários o que você acha disso. E, com certeza, você acompanha todos os passos dessa situação. Quem vai ser, quem não vai ser. Aqui no Portal do Grêmio a gente vai trazendo todas as informações pra vocês. Então, fiquem ligados por aqui. Não se esqueçam de comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e dar uma olhada também no nosso site Portal do Grêmio, onde tem tudo que você precisa saber sobre o Tricolor. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima.